Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Apresados companheiros, aqui estamos mais uma vez reunidos para a realização do nosso Culto Cristão no Ar. Contamos com a sua presença, com a sua colaboração e que possamos estar mais uma vez unidos, vibrando por toda a humanidade que nessa hora passa por momentos tão difíceis. E nesse momento que estamos na época da campanha contra o suicídio, pedimos a Jesus que abençoe a tudo e a todos para que não interrompam sua vida enquanto estão lá na caminhada. E aqui estamos presentes. Dênio Barreto de Menezes, João Carlos Lima de Menezes e Eni Lima de Menezes, essa que eu busco. Que Deus abençoe a todos e que possamos receber de Jesus a bondade, a paz e a harmonia, para que tudo possa nos envolver agora e sempre. Nós queremos lembrar que o casal João Carlos, que aqui está, e a Jane, que tem participado também de alguns programas, completam hoje mais um aniversário de casamento e nós então desejamos a esse casal, que são nossos filhos, uma vida de harmonia e paz, inclusive naquilo que eles abraçaram, que é o trabalho em defesa da vida. Obrigado pela lembrança. E nós vamos ler então a mensagem inicial contida no livro Palavras de Vida Eterna de Franciscano Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E tem como título Observemos Amando. Por que vês o argueiro no olho de teu irmão? Jesus está contido no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Diz Emmanuel então o seguinte. Habitualmente guardamos o verso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos nas prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com rigidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do Mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. A benefício de nossa educação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhes defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsediada e inconveniente. Mas, para ele, surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indivisíveis angústias, que, compreendido e parado, espalharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era um usuário de mãos avinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria levantadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante entranhado nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecoste para vincular-se o Evangelho. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era o ex-doutor da lei mosaica de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará, por fim, as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus que, invariavelmente, trazem consigo. E assim, Jesus, aqui estamos para te pedir a ajuda espiritual para o nosso trabalho da noite. Que possamos contar com os trabalhadores da espiritualidade, dos nossos amigos, dos nossos antepassados, para que possamos ter, Senhor, a ajuda espiritual de quem estamos carecendo. Bons espíritos cuja única preocupação é fazer o bem. interceda por nós. Dá-nos a Tua assistência benéfica, que possamos contar contigo, Senhor, na ajuda espiritual que temos tido. E assim, Senhor Jesus, Mestre Divino, abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa vida e dá-nos a coragem necessária para superarmos todas essas dificuldades. Que assim seja. Olá, ouvintes que participam conosco aqui do nosso momento de culto cristão. Como se estivéssemos todos reunidos na mesma mesa em oração. Embora não estejamos nos vendo, sentimos a presença de cada um de vocês ao nosso encontro. Hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o tema deste programa é o item 9 e 10, o argueiro e a trave no olho. Primeiramente temos uma passagem do Evangelho que está registrada em Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5, que diz o seguinte. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, veja como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Essa é uma passagem bastante conhecida de Jesus, que fala para nós sobre a hipocrisia. A gente dá muito mais atenção ao pequeno defeito do nosso próximo do que aos grandes defeitos que nós temos. E o argueiro quer dizer palinha, aresta, partícula leve e grave, grande tronco de árvore empregado para sustentar o sobrado ou o teto de uma construção. É por isso que Jesus fala com toda autoridade de que sua evolução espiritual lidava e repreende ao povo daquela época, chamando-o de hipócritas. Pois estas vendo o argueiro, ou seja, uma pequena palinha no olho do outro, enquanto no seu existe uma trave, um tronco enorme. E Kardec comenta esta passagem no item 10, dizendo assim. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar. Que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro, a caridade e o orgulho. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, ou seja, o bem que faria com que o meu não aparecesse, em vez do mal que o exalçaria. Por isso mesmo é que o pai de muitos vícios, o orgulho, é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Eu só me lembrei, quando o João lia, que no livro Semente de Felicidade, o Lourival Lopes, na lição número 173, ele diz o seguinte, no início da mensagem, Tua Lente, Tua Lente, Tua Mente. E vem bem acalhar essa colocação do Lourival, o autor do livro, porque realmente a Dilma de Olhar a gente julga as pessoas pela lente que nós temos, pelos olhos, pela nossa forma de olhar, e que nem sempre é verdadeira. Por isso conta-se a história, né, de uma mulher que, olhando pela vidraça de sua janela, o varal da vizinha, chamava o marido para ver, olha lá como são encardidos aqueles lençóis pendurados, né, ela não tem cuidado. No dia seguinte, olha, quando a mulher vizinha pendurava novamente lençóis, ela chamava o marido para ver que os lençóis eram encardidos. E você disse, ah, eu vou ter que ensinar ela como lavar. Aí, no próximo, uma vez, a mulher disse assim, ué, ela aprendeu, você fala, não, ela aprendeu, os lençóis são limpinhos. Aí, o marido falou assim, não, não é a mulher que aprendeu, ela sempre lavou, limpinhou, é que limpia as vidraças da nossa janela hoje. Então, quer dizer, a lente dela era a janela da casa dela, que era encardida, então a mulher não era relaxada. Pensei que fosse um furo do lençóis. Então, a gente observa que é realmente a nossa forma de olhar, que nós criticamos as pessoas, e sempre a crítica é verdadeira. E quantas vezes a gente realmente cria um problema sério, devido a esses julgamentos que são falseados. Exatamente. Isso vai muito também da dificuldade que a gente tem com a autorresponsabilidade. Ou seja, a gente tem dificuldade de assumir a nossa própria vida, os nossos próprios defeitos. Então, a gente está sempre procurando ou um culpado para as coisas que a gente faz, colocando a culpa em um amigo que nos arrastou para o mal, ou até em algum espírito desencarnado. Fala que a gente foi mal influenciado. O vítima do obsessor. É o obsessor, mas na verdade os erros estão em nós. Os erros são nossos. Não existe arrastamento irresistível para o mal, como diz Allan Kardec. E a gente também tem sempre a tendência de valorizar mais o defeito do outro e tentar esconder ao máximo o nosso. Às vezes até de nós mesmos. Às vezes a gente não dá conta dos nossos defeitos. Por quê? Porque nós temos a dificuldade da autoanálise, de realmente ser sincero conosco mesmo, de saber aquilo que a gente tem de errado e que precisa melhorar. Às vezes vale até perguntar para pessoas mais próximas o que ela não gosta em nós, o que nós poderíamos melhorar, mas perguntar isso com ouvidos de ouvir, sabendo que a gente vai escutar alguma coisa que de repente não vai gostar e que a pessoa, se ela for realmente querida a nossa, ela vai ser sincera. Então a gente tem que entender o que ela fala como uma oportunidade da gente melhorar. Lembrando que existem estágios de evolução. Nem todo mundo está com o mesmo conhecimento nosso, principalmente nós, que já temos algum conhecimento do que ensina a doutrina espírita, do que ensina Jesus. E o que ensinou Jesus foi sempre cautela do trato com o próximo. E a gente também, muitas vezes, a gente julga a pessoa pela aparência. Vê um mendigo, aí diz logo que é um vagabundo, que não gosta de trabalhar, que não gosta disso, não gosta daquilo. Quando acaba, coitado, ele está passando por uma aprovação bem difícil. Porque ser mendigo não é fácil, não. Com certeza, né? A gente não sabe a história individual de cada um. E não sabe também o nosso futuro, o que pode acontecer conosco. O mundo pode dar reveses. Às vezes estão na nossa programação, às vezes não. Às vezes as coisas acontecem e nós vamos passar e dali pra frente vai ser aprendizado ou não de acordo com a forma como encararmos. Mas a gente não pode dizer que está livre de uma coisa que a gente vê de errado no outro. E até essa semana mesmo, eu não me lembro qual foi o programa, em que o programador contou um fato que foi real, que quando ele começou na doutrina, ele se enganjou num trabalho de atendimento chamados moradores de rua, né? Pessoas que estão na rua, né? E um deles era, assim, alto, forte, com os dentes que faziam inveja, de tão branquinhos, né? E ele estranhou, assim, que aquele homem estivesse ali, né? Aí começou a conversar, primeiramente de novo um diálogo, mas depois o processo de homem se abriu, né? Dizendo que ele era oficial da Marinha, era casado, tinha filho, só que a mãe dele desencarnou e ele não suportou, ele não aceitava a morte da mãe, né? E ficou tão desequilibrado que ele preferiu ir pra rua, né? E ele diz assim, pior é que eu escuto uma voz que se identificou com minha mãe sempre dizendo, né? Volta pra casa, volta pra casa. Mas isso é na minha cabeça, só que eu não estou bem. Aí esse companheiro falou, não, meu filho, você é que está enganado. Porque a doutrina que eu professo e mesmo as outras também, diz que nós não morremos. Nós somos espíritos imortais. E a voz que você ouve exatou a mãe realmente. E ela que está te aconselhando isso. Aí diz que ele parou, ficou pensando, depois que comeu a comida da quentinha, diz que ele levantou, pegou as coisas dele e voltou pra casa. É, segundo, de acordo, né? Será dado de acordo com o merecimento de cada um, né? Se você merece, você vai ter ajuda do plano espiritual, né? Então, até lembro do que você falou ali, né? Que para os olhos de muita gente, ele era um vagabundo. Mas não é. Era uma pessoa que se indicou por não aceitar o retorno da mãe ao mundo espiritual. Então, como diz a mensagem, né? Antes de buscarmos ver o pequeno defeito do nosso próximo, vamos buscar corrigir os nossos, né? E se a gente, por algum motivo justo, for ter com esse próximo para apontar o defeito, que seja de forma caridosa, de forma discreta, com ele a sós, no sentido de corrigir, de que aquela pessoa tenha a oportunidade de corrigir aquele defeito. E não simplesmente para exaltar o defeito ou para fazer com que a gente pareça melhor do que aquela pessoa, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Cada um avança mais ou menos em determinados pontos da vida. E até alguém, de forma muito inteligente, a gente não sabe, a primeira pessoa que deu esse exemplo, né? E quando a gente aponta, os ouvintes podem até fazer isso nesse instante, né? Pegar o dedo indicador e colocar para cima, né? E ele diz assim, enquanto a gente aponta um dedo para o defeito dos outros, tem três, os três de baixo, né? Apontando para os nossos erros. Então, na realidade, para cada erro do próximo, a gente tem que corrigir três defeitos primeiramente e nove. Exatamente. Tem até uma musiquinha que fala isso, que a gente aprende na evangelização, né? Quem é espírita mais tempo conhece. Quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho três voltados para mim. É, me lembro dessa, né? Você adotou o tempo de evangelização. A gente vê que realmente é assim que funciona a nossa educação. E Kardec começa logo no início falando disso, né? Da educação nossa em relação ao que nós julgamos. E lembrando, então, as duas palavrinhas do Lourival López. Tua lente, tua mente. Exatamente, né? Pelos nossos olhos é que passam todas as nossas impressões. Então, nós vamos passar para a poesia. E eu quero lembrar que essa poesia, ela faz parte do tema em estudo, sempre que nós procuramos escolher, tanto a mensagem inicial como a poesia, que fala um pouco em relação ao que nós estamos lidando, que é a mensagem do evangelho, né? E também o Alteni Freitas de Taboraí, que foi quem sugeriu a questão desse programa, né? Quando foi apertado a ele esses 30 minutos de segunda-feira, à noite, ele lembrou de incluir no culto do evangelho a poesia para reestratar esse tipo de arte que estava tanto quanto esquecida, deixada de lado. E a poesia de Maria Dolores está contida no livro Poetas e Edivíduos, Psicografia de Chico Xavier, que tem como título Deus Conta Contigo. Ouça-te, às vezes, coração amigo, em torno ao bem numa questão qualquer. Farei, conseguirei, conta comigo, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas não te alteres a pretexto disso. De segundo a segundo, estrada a estrada, a vontade de Deus é revelada em bondade e serviço. Fito os quadros da greba, campo afora, tudo que existe vibra, luta e sente. Serve constantemente, dia a dia, hora a hora. De alvorada a alvorada, o sol fecundo, sem aguardar requerimento, garante, sem cessar, o equilíbrio do mundo, do seu carro de luz no firmamento. A fonte a deslizar, singele boa, passa fazendo bem, descendenta, consola, alivia, abençoa, sem perguntar a quem. Sem recorrer a humanos estatutos, nem a filosofias enganosas, a laranjeiras sem os próprios frutos, a roseira da rodas. O lírio não se ofende nem reclama sobre a terra onde alguém lhe detrou a raiz, seja em vaso de estufa ou num trato de lama, desabrocha feliz. Assim no mundo, coração amigo, faz o bem onde for, seja a quem for, em toda parte, Deus conta contigo na tarefa do amor. E assim, Senhor, debaixo dessa proteção, desse amparo, estamos aqui no encerramento deste momento de estudo e de vibrações, pedindo por cada lar que nos ouve, cada ambiente, seja ele de uma residência, um ambiente de trabalho, um hospital, onde quer que tenha um aparelho ligado nas ondas da Rádio Rio de Janeiro, que seja um ponto de luz irradiando para quem ouve e para todos ao redor que possamos ter uma constelação de pontos de luz em nossa cidade, em nosso país e hoje em nosso planeta, pelo alcance que a rádio tem pela internet. Obrigado, Senhor, por esse avanço da tecnologia, obrigado por essa doutrina. Fique conosco nos amparando hoje e sempre, Mestre, que assim seja. E queremos lembrar que esse programa será reprisado no próximo sábado às seis horas da manhã. Quem quiser recomendar alguém repito sábado próximo às seis horas da manhã. Logo após a prece de Geraldo de Aquino. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário. A Rádio Rio de Janeiro